Estamos de novo aqui, vamos agora falar de importâncias e objetivos do SUASA, beleza? Bom, isso aqui, ao longo da aula eu vou chamar a atenção para bisus que podem cair no concurso. Esse aqui, esse slide é importante, é bisu, tá? Então ele fortalece o foco no controle da qualidade sanitária dos alimentos? Sim, se cair no concurso? Sim. Ele facilita a produção e a inserção dos produtos da agricultura familiar no mercado formal? Democratiza o sistema de inspeção com a participação dos governos e da sociedade? E descentraliza o serviço, fortalecendo municípios, aumentando a integração e o desenvolvimento local? Então como é que é o sistema antigo? O sistema antigo, para a gente entender melhor, isso aqui é a medida que a gente vai olhando. Eu vou comentar isso na frente, mas eu já vou dar um foco. O governo federal faz tudo, faz tudo. Quem quer vender, por exemplo, um frigorífico que quer vender para fora do Estado, onde ele está, ele precisa ter CIF, Serviço de Inspeção Federal. Ok? Mas com o sistema implantado, o SISB, que a gente vai ver lá na frente, que é o exemplo que eu estou dando, o que ele vai fazer? O Estado, ele vai ser fiscalizado pelo Estado, e o Estado assume a função de fiscalização em nível federal. E esse frigorífico vai poder vender para fora do Estado. Então ele descentralizou, o governo federal descentralizou. Então, basicamente, o SUASA, apesar de englobar muito mais coisas a serem fiscalizadas com a atenção principal para a sanidade agropecuária, ele, na verdade, expande a capilaridade do governo por meio da participação de outros atores, principalmente governos e sociedades. Beleza. Objetivos do SUASA. Então aquilo lá, vou voltar, é importância. Agora os objetivos. Tem que prestar atenção na questão. Está pedindo o quê? Importância ou objetivos? Garantir a saúde dos animais e a sanidade dos vegetais. Isso pode ser pegadinha. Você vai fazer o diferencial seu, que prestou atenção na aula e que leu a legislação, é que se cair para um desavisado, vegetal ele vai considerar como errado. Você não vai. SUASA, vegetal. SUASA, vegetal. Então saúde, basicamente saúde. Você tem o SUS para gente, para pessoas, e tem o SUASA para animais. E os dois estão correlacionados, porque a saúde humana depende da saúde animal. Afinal, mais de dois terços de todas as doenças que acometam os seres humanos são de alguma forma ligadas com animais. Garantir a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária. Garantir a identidade, qualidade, segurança higiênico, sanitária e tecnológica dos produtos. Então isso aqui está auto-explicativo. Depende agora de você ler, 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 ler e decorar entendendo ou entender decorando isso daqui. Porque se cair na prova você não pode errar. Então, por causa disso, a importância desses bisus que eu chamei, já vamos fazer uma questão de concurso. Tá? Preparado? Vamos lá. Segundo o decreto número 5.741 de 30 de março de 2006, que organiza o SUASA e da outras providências, esse sistema se articulará com o Sistema Único de Saúde no que for atinente à saúde pública. Certo ou errado? Pausa que eu vou dar resposta. Certo. Você deveria ter acertado isso daqui. Se não acertou, puxão de orelha, volta em tudo que a gente falou, lê a legislação. Mas acho que está fácil, né? Então vamos dificultar um pouquinho mais? Próxima. Universidade Estadual do Ceará, 2006. Lei número 9.712 de 20 de novembro de 98 alterou a lei número 8.171, acrescentando-lhe dispositivos referentes à defesa agropecuária. Marque o objetivo abaixo que não é assegurado por essa lei. Observe, risca ou não aí, grifa, não, ou seja, o exceto. O que está errado em relação a essa legislação? Ok? Dá pausa no vídeo e eu dou a resposta em seguida. Bom, crédito para aquisição de insumos e de serviços utilizados na defesa agropecuária. Hora nenhuma fala-se em dinheiro na legislação. Fala em forma de administração de recursos. Isso daí não é tratado na legislação. Ok? Então a letra B. A sanidade das populações vegetais? Sim, falamos dos vegetais. Saúde dos rebanhos animais? Pelo amor de Deus. A identidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores? Beleza. Essa estava fácil. Ok? Muito bom. Vamos agora falar da organização do SUASA com foco nos participantes e atividades desenvolvidas. Agora a gente vai entrando devagarzinho, cada vez mais, no SUASA. Eu acho que até agora deu para dar uma boa introdução sobre o que ele é e dá para a gente continuar. Beleza. Então participantes. Serviços e instituições oficiais, isso está lá na lei, né? Você sabe disso. Produtores e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos que lhe prestam assistência. Olha, antes de eu continuar, todo mundo da cadeia produtiva está envolvido, é participante do SUASA. Órgãos de fiscalização das categorias profissionais diretamente vinculados à sanidade agropecuária. Entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado para complementar as ações públicas no campo da defesa agropecuária. Existem estados que têm unidades gestoras diferenciadas. Então, todo mundo que está envolvido e que, de certa forma, tem delegação de competência é participante do SUASA. Se alguma coisa fugir, se cair na questão, vai ser muito grosseiro, você vai conseguir identificar. Agora, se as questões forem muito parecidas, você também que está fazendo o curso vai conseguir identificar, porque se faz parte da cadeia, tem envolvimento. Bom, agora as atividades permanentes. Isso daqui é outro bizu. O que que se faz no SUASA? Então vamos lá, devagarzinho. Vigilância e defesa sanitária vegetal. Vigilância e defesa sanitária animal. Agora não tem dúvida nem novidade. Inspeção de produtos de origem animal. É o SISB que a gente vai focar ainda nessa disciplina. Inspeção de produtos de origem animal, o SISB, POA. POV e POA. Esse aqui é vegetal e esse é animal. Olha que legal. Nossa, inspeção de vegetal? Sim, eu nunca ouvi falar. Se você não ouviu falar, não preocupa que não vai cair no concurso, porque é para veterinário. Mas saiba que ele está contemplado no SUASA. E por fim, a fiscalização de insumos. Então sempre a fiscalização de insumos está atrelada à inspeção de produtos de origem animal, por exemplo. Vegetal também, mas mais animal. Então se você vai fiscalizar animais, você tem que fiscalizar o que eles comem. Em geral, não só o que eles comem, mas medicamentos também. Ok? Então isso é tão bizu que a gente vai passar já para uma questão de concurso. Aí você fala, professor, é fácil. É fácil porque você está vendo agora. Mas se você não tivesse visto, era fácil de fazer pegadinha em relação a isso daqui. Ok? Então vamos para uma pergunta. Essa é do SESP de 2012. Está certo ou está errado? Dá pausa e responde. Está difícil não? Vai lá. Certíssimo. É aquilo que eu falei. Já caiu um concurso já da SESP. Todo mundo está envolvido. E é fácil. Mas leia. Se está envolvido de alguma forma com produto de origem animal ou vegetal no que tange a sanidade, pode colocar que está certo. Teria que ser uma coisa muito discrepante aqui do arco da velha. Principalmente que eles chamam a atenção para quando envolve dinheiro, administração pública. Aí sim você pode pensar que está errado. Ok? Vamos para mais uma pergunta. De acordo com o decreto 5741 de 30 de março de 2006, que organiza o SUAS e dá outras providências, são atividades desenvolvidas permanentemente pelo sistema. Exceto. Então dá pausa e responde. Beleza? Vamos lá. Emissão de guia de trânsito animal para cães e gatos. É aquilo que eu acabei de falar para você. É discrepante demais. Então você consegue. Mas alguém que não fez a disciplina, alguém que não leu a legislação com atenção, teria grande chance de errar. Então, letra A. Vigilância e defesa sanitária vegetal. Letra B. Inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico. E letra D. Fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecórias. Você fala, isso é fácil. É agora. Se você tivesse feito essa questão antes, poderia ter chance de errar. Beleza? Espero já ter dado uma boa noção. A lei, você fala, mas tem muito mais coisa na legislação, professor. É. Você está fazendo essa disciplina para eu te dar um foco. Porque a matéria é muito grande para o concurso e também não vai se pegar em detalhezinhos. O que você precisa saber até o momento é isso. Eu queria que você tirasse, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada de novo na legislação com mais atenção, que agora você vai focar no que eu falei. E isso vai ser mais produtivo, que você vai memorizar agora com os olhos. Além da questão visual de ver o professor falando. Beleza? Então, te espero daqui a pouco no próximo bloco. Abraço.